Sou Neide, Secretária de Saúde de Bom Despacho. Venho aqui hoje conversar com vocês para passar uma informação correta sobre uma intercorrência que aconteceu com uma publicação no Boletim Epidemiológico Estadual. Nesse boletim constava que Bom Despacho teria 27 casos confirmados de Bom Despacho e o município até hoje, até na parte de manhã, confirmava 9 casos. Inclusive, trouxemos isso à transparência, ao conhecimento da população. Então, imediatamente entramos em contato com a Secretaria de Estado para ver o que realmente estava acontecendo. Importante precisar que como houve uma comunicação logo no período da manhã, eu e a Neide, eu sou um mestre, sou criminologista, estou com o presidente do comitê, nós estávamos já em reunião, rapidamente tomamos todas as medidas para primeiro, averiguar se os fatos eram verdadeiros, porque não havia como fazer a identificação desses contatos para poder colocá-los em isolamento, se eles não tivessem nome e interesse de telefone para poder ter segurança. Essa interesse estava pronta para isso, mas agora, são 5h30 da tarde, conseguiu-se chegar no número correto e mantém os 9 casos que estavam de manhã. Os outros casos foram computados de maneira errada para bom espaço. O que aconteceu foi que, na busca de pegar esse dado no sistema, no sistema de informação que chama ESUS, Vigilância Epidemiológica, o Estado, em resgatar esse dado, na hora de transformá-lo, ele considerou o caso negativo como o caso confirmado. Então, foi erroneamente através desse sistema. Mas já foram enviar todos os dados corretos para a Secretaria de Estado da Saúde e ela fez compromisso conosco que no próximo boletim epidemiológico já vai custar os números corretos. Ou seja, o bom despacho continua até a presente data, hoje, dia 23 de maio, nós temos 9 casos confirmados da COVID-19. Então, vamos lá, vamos lá.